6 horas e 51 minutos, a partir de hoje Manaus recebe um evento inédito que reúne peças e oficinas todas voltadas ao público infantil. Que bacana, né? Vamos saber informações ao vivo com a Cheia Evna Nascimento. Oi Cheia, bom dia novamente. Bom dia novamente Mariana e a você que assiste aos 6 horas notícias. Exatamente Mariana, a primeira semana altamente recomendável à infância inicia hoje ali em torno do Largo São Sebastião. São para crianças de 7 a 14 anos, com atividades teatrais, oficinas e até lançamento de um livro no final deste período que termina dia 11 de novembro. São 5 dias de atividades lúdicas que procuram desenvolver o lado sensível da criança perante a sociedade, artístico e cultural também aqui do estado do Amazonas. Segundo a Secretaria de Cultura, a região norte é um dos locais que mais as crianças procuram teatro. Os pais procuram colocar as crianças para fazer atividades teatrais. Então é uma boa oportunidade para os pais inscreverem as crianças. Lembrando que a inscrição é gratuita e pode ser realizada na hora do evento ali em torno do Largo São Sebastião. Volto contigo aí no estúdio Mariana. Obrigada, Che, pelas suas informações ao vivo. A gente mostra bons projetos como esse e a gente fala também de coisa boa, de solidariedade. Uma das campanhas mais aguardadas do ano, que é o Papai Noel dos Correios, todo mundo conhece, né? Vai ser lançada hoje aqui no Amazonas, a campanha de 2019. A Bárbara Mitoso já está ao vivo para falar com a gente sobre essa campanha solidária, né Bárbara? Bom dia. Olá novamente, Mariana, e para você que nos acompanha em casa. Olha, essa campanha vai ser lançada na agência Môncio Coutinho a partir das 10 horas da manhã. É realmente aí um exemplo de responsabilidade social. Inclusive, Mariana, essa campanha começou de uma forma muito simples, viu? Foram funcionários dos Correios que recebiam cartinhas de crianças que queriam mandar aí seus pedidos para o Papai Noel, só que não tinham um destinatário. Então, os funcionários acabavam lendo essa cartinha e um deles adotava essa cartinha e dava presente para essas crianças. E com o passar dos anos, isso há 30 anos, viu? Esse ano são 30 anos de Papai Noel dos Correios. E aí começou a crescer a campanha e é o que se tornou hoje, né? Um exemplo realmente de solidariedade. Inclusive, Mariana, para quem quiser apadrinhar, na verdade, uma dessas cartinhas, né? Só tem que comparecer à Casa do Papai Noel, que vai ser aberta aí para visitação, ou para qualquer agência, qualquer unidade aí dos Correios. As cartinhas, elas ficam lá. Agora, existe também aquelas pessoas que, infelizmente, se aproveitam disso, né? Para cometer golpes. Por isso que os Correios alertam as pessoas que essas cartinhas, elas não chegam, elas não chegam até a residência das pessoas. Elas estão realmente lá na agência. A pessoa precisa fazer uma inscrição, inclusive, com o CPF ou o CNPJ, em caso de empresas, né? Para poder apadrinhar aí uma cartinha dessa e também não tem o endereço da criança. Justamente para que os Correios possam ter esse controle do presente, né? Que o presente realmente seja entregue para uma criança que está precisando. Agora, são pedidos realmente emocionantes, viu? Eu lembro que eu acompanho toda a trajetória, né? Também dessa campanha. E eu lembro de um pedido muito emocionante de uma criança que pedia apenas um caderno porque ela queria estudar. Então, assim, vale muito a pena apadrinhar uma cartinha dessa e ajudar essas crianças que, muitas vezes, não têm realmente ali os pais condição de dar um presente para elas. Volto com você. Tá mesmo, viu, Bárbara? Eu também sempre acompanho aí a campanha dos Correios. Então, tá aí a dica da Bárbara. Você vai a uma agência dos Correios para se informar e ajudar uma criança a ter um Natal muito mais feliz. A gente continua falando de amor e de solidariedade. O Abrigo Moacir Alves lança a campanha Adote um Acolhido e Seja o Papai Noel nesse Natal. A gente vai saber como participar. Quem conta é a repórter Gabriela Moreno, na tela dos 6 Horas. Exatamente. Adote um Acolhido e Seja o Papai Noel neste Natal é o nome do projeto. E aqui, ó, 66 cartinhas estão disponíveis para você que quiser fazer essa doação escolher uma dessas cartinhas e presentear uma dessas pessoas, né? Entre crianças, adolescentes e adultos que estão aqui no Abrigo Moacir Alves. Quem vai falar pra gente um pouco mais sobre esse projeto é o Cid. Cid, qualquer pessoa pode chegar aqui escolhe uma dessas cartinhas e participa, né? Sim. Toda a sociedade amazonense está convidada para vir aqui escolher nossas cartinhas. Nós temos aqui 66 com 3 opções de presentes para cada uma. Se você puder dar os 3, as crianças também vão adorar. Fala um pouco pra gente dessa importância desse projeto. Então, nossos acolhidos, embora nós tenhamos o ano inteiro visitas aqui de pessoas que trazem esse carinho pra eles, é muito importante pra trabalhar a autoestima, trabalhar a sensação de pertencimento a algum local e deixá-los um pouco mais felizes nessa época do ano em que todos nós somos mais solidários, somos mais amigos, somos mais irmãos. Esse é o objetivo, na verdade, desse projeto. Legal. Além desse projeto, as pessoas também podem ajudar de outras formas, né? Sim. Nós aceitamos doações de diversas categorias. Por exemplo, nós precisamos aqui também de alimentos, de materiais hospitalares, né? Brinquedos, roupas, tudo isso as crianças aqui usufruem porque a gente tem as dificuldades com esses subsídios e aí a gente precisa dessa ajuda de toda a sociedade, né? Perfeito, Cid. Muito obrigada pelas suas informações. Pois é, você que quiser ajudar, é só vir aqui, escolhe uma dessas cartinhas que vai estar ajudando, né, essas crianças e adolescentes aqui no Abrigo Moacir Alves. Volto com vocês todos. Obrigada, Gabi. Vale muito a pena porque o Moacir Alves faz um trabalho belíssimo lá no Alvorada, viu? Ontem teve programação especial no Largo São Sebastião, o Takacá na Bossa, com direito ao lançamento aí do documentário voltado aos tradicionais beiradões. Olha só. A edição desta quarta-feira do Takacá na Bossa foi um tanto diferente. Antes das tradicionais apresentações musicais, foi exibido o documentário, A Poética dos Beiradões. Mas o que é o beiradão? O diretor da obra explica. É um conjunto de manifestações musicais que acontecem nos festejos do interior do nosso estado e também aqui na capital. O filme surgiu a partir de uma dissertação de mestrado. Rafael é guitarrista da banda Alaíde Negão e tirou do papel a sua pesquisa sobre o assunto. A gente coletou dados suficientes para montar um roteiro e a partir disso montar essa narrativa desse beiradão aí do Amazonas. Um telão foi montado no Largo de São Sebastião só para a estreia. Depois do público assistir a realidade do amazonense em documentário, chegou a hora de se acabar na dança. Aos 70 anos, Dona Maria deu uma lição de vitalidade na plateia. Ele cantou quando eu fiz 50 anos. Há 20 anos atrás. Eu vi, porque eu adoro ele. Ele toca lá em Sonuacá. Aonde a gente tem um clube lá. Muito bom. Não era daqui e registrava de todas as formas o festejo. Até quem veio a negócios à cidade caía aos encantos do beiradão. Sônia veio de São Paulo e aprovou o ritmo caboclo. Estou morando. Maravilhosa essa cidade. Hospitaleira. As pessoas super agradáveis. Comida boa. Estou adorando. E para você que perdeu a estreia de A Poética dos Esperadores na noite desta quarta-feira, não tem problema. A Cauchy Produções disponibilizou na página do YouTube o documentário completo. Basta clicar lá e você vai conferir tudo o que se passou na noite desta quarta-feira aqui no Largo de São Sebastião. Muito obrigada pela companhia. Amanhã às seis em ponto a gente se encontra. Um beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.